O que? Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente vai falar sobre FINGER TRIP, que é quando você enfia os dedos onde não deve. Com isso seu modelo fica sujo e gorduroso, o que faz a alegria de todo profissional que trabalha com texturização avançada. Se você não meter o dedo na bagaça, não tem graça. Bem, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre FINGER TRIP. Quem não sabe o que são FINGER TRIP vai acabar entendendo quando eu fizer o que eu pretendo fazer. Veja, eu acho que esse software é muito simples. Uma vez que a gente tenha o conceito dos procedimentos, ele é muito intuitivo, esse software é muito lógico, portanto é relativamente fácil a gente conseguir entender o que está fazendo. Mas uma coisa que eu já vi é, na operação profissional do software, vai ser necessário a gente ter uma imensa biblioteca de soluções que a gente vai usar para fazer os diversos materiais que são necessários para comprar uma cena complexa. A gente está vendo uma faca. Uma faca tem pouco mais do que alguns layers e alguns materiais. Mas um ser humano com roupa, com equipamentos, etc, etc... Nós vamos ter uma tonelada de coisas e vai ser muito importante a gente ter uma biblioteca, então, com a qual a gente possa trabalhar e entender o que está fazendo, ok? Além de compreender exatamente como funcionam os mapas de texturização, ok? Vamos lá aos tais dos fingertips. Add few layers, opa! Eu adicionei um layer, acho que num lugar ruim. Vamos lá em cima, add few layers, pronto. Eu adicionei um layer para todo mundo aqui, ok? Vou dar uma cor meio acinzentada aqui, meio ruim, mas esta cor aqui tá bom. Sempre quando eu venho aqui e dou um add black mask, eu seleciono uma máscara que me esconde todo o material que eu apliquei, a textura que eu apliquei. E agora eu vou sair procurando, veja, eu estou na área de brushes, eu digitei FII aqui, simplesmente para ir até os fingertips. Vamos colocar os nossos fingertips aqui. E o que significa isso? Veja, vou aumentar o size um pouquinho, a gente vê aqui um pouco mais, são os dedos um pouco maiores. Talvez um pouco mais para 20 aqui e vejam. Aí vocês vão me perguntar, mas que diabo você está fazendo? Estou colocando impressões digitais no meu objeto aqui, ok? E vejam, não se comporta muito bem. Vamos ver se a gente aumenta um pouco a cor aqui para a gente ver o que fez efetivamente. Vejam, você saber mexer com isto, eu estou exagerando mais uma vez, ok? Você saber mexer com isso, dá um nível de realismo no teu objeto que é muito bacana. Veja, se eu venho aqui, vamos dar um overlay talvez, ou um screen. Não, o screen deixa muito visível. Um color burn talvez, não. Vamos tentar no color dodge e diminuir um pouco aqui a incidência. Acho que não ajudou em nada, né? Ah, talvez o color dodge seja demais. Talvez o overlay. O overlay acho que ajuda a ser mais, ao efeito ser mais sutil, ok? Veja, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que o santo grau de um bom acabamento de textura avançada é exatamente você criar umas simulações de ações, ok? Que foram feitas com o objeto. De forma que ele acabou sujo, acabou machucado, acabou com o dedo desengordurado, etc, etc. E este é o grande barato. Veja, aqui eu não fiz nada. Vejam como aqui o modelo apresenta uma certa incongruência com o lado de cá, ok? Vejam, tudo isso é motivo da gente estudar muito fortemente o que vai fazer quando nós vamos trabalhar com textura avançada. Bem, este vídeo aqui vai ficar pequenininho. E nos vemos no próximo que também vai ser pequenininho. Nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento, aqui a gente mete o dedão, gordurosão. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Se você gostou, deixa eu gostar. E aí E aí E aí